Vamos fazer o seguinte, ao longo dos últimos meses a gente está discutindo muito essa questão da corrupção, né gente? Já virou papo até de encontro familiar, né? Corrupção generalizada, tanto no legislativo quanto no executivo. Mas e o judiciário, né gente? Nosso outro poder. Será que tem corrupção também? Eu vou aproveitar para conversar com o meu amigo Nilton Golé aqui hoje. Nilton, bom dia. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado. Bom, você sabe que o Nilton é o nosso economista titular aqui da área, né? Ele que comanda a área aqui com o que diz respeito a essas informações econômicas. Mas o Nilton também tem uma experiência muito grande porque é perito judicial, né? Então ele está sempre sendo convocado pela justiça para oferecer este saber técnico, né? E embasar muitas das decisões dos juízes, né? Exatamente. O juiz precisa ter essa informação técnica para tomar muitas vezes certas decisões. Exato. E nesse trato, né? Com o nosso poder judiciário, o Nilton também já passou por algumas situações e a gente conversando aqui nos bastidores sobre esse momento que o país vive, né gente? Em que a gente tem que discutir realmente essa questão da corrupção, se a gente pode ou não aceitar isso, né? Por óbvio, a gente não pode, tem que lutar contra, mas você precisa conhecer também alguns desses mecanismos de corrupção. Agora, Nilton, eu já fiquei sabendo que você foi até expulso de sala por juiz, né? Mas isso é outra história. Exatamente. Antes da gente falar sobre isso, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do judiciário, né? Muitas vezes as pessoas acham que no judiciário está meio que imune a isso, né? Não, não está. Não está. Começa aqui, eu até peço a você, vou falar um pouco, que isso é um assunto muito vasto. Perito se corrompendo. Está um grupo de peritos prestando um desserviço à justiça, entendeu? Eles, quando são convocados pelo juiz para falar, mentem, dizem que o banco não capitaliza os juros e ele já está aprovado que capitaliza. O juiz dá uma decisão baseada, porque normalmente ele vai, ele fica baseado no laudo do perito. Claro, né? E então, o que acontece? E a justiça acaba se tornando injusta. Agora, olha só que coisa que o Nilton está chamando a atenção, né, gente? Olha só. É claro que são minorias, né? A gente está falando de pessoas sem caráter, né? É minoria. A grande maioria dos peritos realmente oferece um trabalho decente. E olha só, né? O juiz confia nesse perito, que tem o saber técnico, normalmente é economista, é advogado, né? Trabalha na área. Ele oferece esse laudo, só que esse laudo está, na verdade, maculado por uma interferência econômica, muitas vezes, da instituição financeira que é interessada, né? Então, mais ou menos, trocando em miúdo. O banco vai lá, paga ao perito, o perito dá uma decisão, né? Oferecer um parecer que não é o correto e que vai prejudicar aquele consumidor. E aí o juiz desavisado, né, Nilton? Não é nem desavisado, né? Ele confia no trabalho. Ele confia, porque o juiz não é um economista, não é um contador, não é um administrador. Ele vai confiar no laudo do perito. E o que ele vai fazer? Ele vai dar uma decisão totalmente baseada no que o laudo especial falou, no que o perito falou. E isso, eu já pesquisei até, isso é um crime, já está tipificado como um crime. Sim, crime. Que é o artigo 342 do Código Penal. Omissão, calar a verdade, falsa perícia. Quando o perito fala que o banco não capitalizou os juros, já está aumentando, já está calando a verdade. A perícia vai ser totalmente distorcida. Então, isso já é um crime. É um crime, quer dizer, além de ser um crime, ele está traindo a confiança do juiz, entendeu? E o que acontece? Está prejudicando pessoas, às vezes, que foram ludibriadas, porque o que mais se vê é banco ludibriando as pessoas. Quer dizer, por quê? Porque atenderam interesses exclusos, vamos colocar dessa forma. E, lamentavelmente, isso está acontecendo. E peritos que vão até a mídia, escrevem artigos falando totais aberrações, achincalhando com a matemática financeira, está assim, eu tenho provas do que eu estou falando. Quer dizer, é chato isso. A pessoa vai no judiciário, vai buscar um abrigo no judiciário e vê uma coisa dessa, é encabido isso. Acaba sendo prejudicado por essa questão da corrupção. Então, quando a gente fala aqui que o judiciário também está suscetível à corrupção, é nesse tipo de caso que a gente está falando, né, gente? É exatamente nisso. E muita gente reclamando também, né? Ah, vocês demonizam as instituições financeiras. Não, a gente está só falando o que acontece de verdade, né? Gente, a gente está num país em que as empresas mais lucrativas do país há décadas têm sido os bancos, né? E, assim, os mecanismos de subversão econômica utilizados são os mais diversos possíveis. Então, a gente não está demonizando, não. É o banco, os bancos, de uma forma geral, é que estão efetivamente explorando a sociedade brasileira. Então, a gente não está falando, não está criando factóide aqui, a gente não está prejudicando o trabalho dos outros. A gente está alertando a você, consumidor, para que não caia numa armadilha e que hoje virou uma armadilha tão grande que é uma armadilha quase que institucional, com base, inclusive, em estruturas como essa, né? Então, o banco é tão poderoso, tem tanto dinheiro, que para ele é até fácil comprar um perito judicial ali para poder evitar um prejuízo ali na frente. Então, é complicado. E agora o consumidor, Nilton? O consumidor que está lá desavisado e cai numa armadilha dessa. Não, o que ele tem que fazer? Ele tem que apelar, né? Ele tem que apelar, porque uma coisa é o juiz julgar pelo convencimento dele. O juiz pode chegar e falar, olha, eu sei que o banco praticou a capitalização, mas ele sabia. Aí, o que acontece? Ele apela. Agora, quando o juiz dá uma decisão, porque o perito falou isso, é uma coisa, é incabível. O que acontece é o seguinte, a vida das pessoas está nas nossas mãos, porque o juiz vai dar uma sentença baseada no que eu vou falar. Agora, é aquela história, o juiz pode achar que a pessoa sabia. Isso é uma matéria de direito. Agora, o juiz vai dizer que o perito falou que não tem, que confiou, pelo amor de Deus, isso é um prejuízo. Isso até chega, isso é um crime que o perito está cometendo. Ele prejudica. Então, o consumidor, o que ele pode fazer? Ele tem que apelar para a segunda instância, para a terceira instância, e provar, e pedir um laudo extrajudicial. E ele pode até pedir a substituição do perito. E se o consumidor quiser prejudicar, ele pode até mandar uma carta para o conselho de classe do perito, dizendo o que ele fez. Ele pode fazer isso. É, até porque a gente está falando aqui de uma minoria, né? Exatamente. Exatamente. O Lito, por exemplo, é um dos peritos mais requisitados aqui na nossa comarca, inclusive com recorrentes trabalhos, né? Graças a Deus, né, Lito? Graças a Deus. Graças a Deus que tem muito trabalho. Mas, assim, a gente está falando de uma minoria, assim como também acontece em outras classes, né? Lógico. Porque esses eventos relacionados à corrupção acabaram meio que tornando todo mundo farinha do mesmo saco, e na verdade não é, né, gente? Não é todo político que é ladrão, não é todo empresário que é corruptível e corrompe a classe política, não é todo gestor público que é sem vergonha, né? Não é todo gestor público que está descompromissado com a coisa pública. A gente tem gente muito boa, tem pessoas decentes na política, no meio empresarial. Assim, essas pessoas boas são mais raras no setor financeiro, né? Isso é verdade. Exatamente. A gente está falando a verdade aqui, né? Não tem jeito, não tem como mentir. Porque se fossem pessoas boas, jamais fariam o que fazem, né? De especular, de ganhar em cima da miséria das pessoas, de ludibriar, de mentir, de oferecer falsas promessas e de, efetivamente, oferecer um produto que não existe, né? Que é o que acontece na maioria dos financiamentos e a gente fala aqui sempre, né? Então, se isso não é um ilícito, eu não sei. Mas, infelizmente, não está sendo considerado. Mas, é preciso que a gente não entenda tudo como farinha do mesmo saco, né? O Nilton está dando exemplo de peritos que foram realmente incondizentes com a sua atuação, antiéticos e criminosos, né? Porque, efetivamente, é um crime tipificado, inclusive, pelo nosso Código Penal. Mas, existem pessoas boas e a população tem que confiar nessas pessoas boas, né? São casos separados. E isso, e acontece, estendeu uma vez, para você ver como é que a coisa é assim, se ramifica. Há um tempo atrás, eu fui chamado pela corrigidoria, não sabia de que estava acontecendo. E eu vou falar resumidamente. O que estava acontecendo? Tinha um secretário do juiz que oferecia a justiça paga para os peritos. Porque você, quando entra no judiciário, a pessoa, quando não tem condições, pede justiça gratuita. Sim, você tem justiça gratuita e a justiça que é paga. A justiça paga. Gratuito, o perito só recebe lá depois do final do processo. E a paga, eles antecipam o zonorado pericial, dos zonorados periciais. O que aconteceu? Descobriu-se, quando o corredor começou a me perguntar, descobriu-se que o que? Que o secretário do juiz pegava os melhores processos da justiça paga, dava para um grupo de peritos mediante uma comissão. E eu só recebia a justiça gratuita. E eu só recebia, exatamente. Eu só recebia, eu sempre recebia ali. Eu fazia com maior boa vontade, como eu faço até hoje. Mas quando eu fui chamado, eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. Para resumir, ele foi demitido a bem do serviço público, mas ficou uma coisa assim, um grupinho de peritos, entendeu? Dando uma comissão para o secretário do juiz, ele nomeava os melhores processos. O juiz soube, o juiz veio a falecer depois, entendeu? Quer dizer, ficou uma coisa assim, eu mesmo não estava entendendo. E um certo tempo atrás, já que falamos, um juiz me nomeou para fazer um determinado cálculo, uma coisa para a qual eu sou habilitado. Então, quando eu aprendi, quando eu apresentei o laudo, o juiz disse para mim o seguinte, que ele queria que eu fizesse um cálculo que atendesse os interesses dele. Então, eu falei que eu não podia fazer isso, porque isso ia contra os princípios da matemática financeira e ia contra os primeiros princípios. Para o resumo, ele, desculpa o termo, ele me escurraçou do gabinete, entendeu? Além de me destratar, de me humilhar, me escurraçou e disse que se eu não saísse do gabinete, eu ia chamar a polícia. Acredite se quiser, foi o que aconteceu. Então, eu saí do final, dei graças a Deus que aquilo me livrou, mas foi um livramento que eu tive, entendeu? Então, o que aconteceu, foi uma coisa assim que eu saí sem entender nada. Eu falei que é isso. E o que acontece, Anderson, é que existe uma coisa chamada Corecon, Conselho Regional de Economia. Eu sou fiscalizado constantemente. Se eu fizer alguma coisa errada, com certeza um advogado vai mandar uma carta para o Corecon, eu vou ser chamado, para saber por quê. Eu vou dizer que o juiz mandou e vai dizer que não, ele não mandou, porque se fosse contra os princípios do Conselho, quer dizer, sempre ia dar um jeito de... Ou seja, aquela coisa de que a matemática é uma ciência exata, não tem como fazer modificações, tem. O Nilton está falando que tem. O famoso jeitinho da corrupção aí, o famoso vamos tentar tirar proveito, acaba sendo suplantado nesse momento. E eu não aceitei, Anderson. Eu vou dizer porque, primeiro, tudo que eu estou falando, os perigos que falam ao contrário, eles aprendem na faculdade exatamente o certo. A tabela de qualquer faculdade, qualquer livro de matemática. Mas aí chega em determinado momento da vida, opta por uma ação que não é... Exatamente, que não é minha. Eu não, eu já mantive. Eu, quando me formei, como todos os profissionais, a gente presta um juramento de ser útil à sociedade. E eu estou cumprindo esse juramento até hoje. É verdade. Enquanto a minha missão na Terra não terminar, eu vou manter esse juramento. Agora, foi lamentável? Foi. Eu sei a sua cara, assim, a gente vê que você ficou... É verdade. Você ficou assim, mas... É porque a gente acaba... Nem que a gente acaba, que a gente tem realmente que acreditar nas instituições. Elas foram constituídas para nos proteger em sua grande parte. A questão dos poderes, por exemplo. Eles são harmônicos, cada um com a sua ação própria, a sua propriedade de direito e estão aí para manter o ordenamento da nossa sociedade. Quando a gente tem um distúrbio nessa relação, ou a gente tem um distúrbio nessa harmonia, é claro que nos estranha, porque a gente tem que acreditar. Eu sempre acreditei nos juízes de direitos, sempre acreditei nas autoridades públicas, sempre acreditei nos nossos políticos, mas está ficando difícil ultimamente. E aí, o que acontece? A gente tem que fazer uma revolução para mudar tudo ou a gente tem que começar com as nossas práticas? Eu acho que a boa saída é começar com as nossas práticas. Começar a policiar as nossas práticas, se elas são condizentes com atos éticos. E parar com essa história de relativizar a ética. Tem muita gente falando aí, isso não é tão ético ou isso é mais ou menos ético. Não existe mais ou menos ético. Ou é ou não é. Se você abre mão da ética, você está abrindo mão também do teu caráter, da tua ação reta e cidadã. Então vamos parar com essa história e começar a modificação a partir da gente. Como, por exemplo, não votar em ficha suja. É um ato antiético. É um ato contrário ao interesse da população. Não tirar vantagens, proveitos das suas possibilidades que a vida lhe dá. Ser correto, respeitar o outro, respeitar os passos do outro. É assim que se começa uma mudança. Não é através de uma revolução armada. Vamos botar a polícia e o exército na rua. Não é assim. A mudança tem que começar na gente. Esse tipo de desvio de caráter que o Newton nos colocou hoje nos serve de alerta, inclusive, para isso. Para que a gente consiga entender que se nós não mudarmos a nossa postura, como é que a gente vai chegar a ser, por exemplo, um juiz ético, um perito ético, se ele não for um cidadão ético acima de tudo. Exatamente. A tua formação que te fez assim. Exatamente. Eu me formei, a educação que eu recebi em casa foi essa, a minha formação foi essa, agora eu fico assim, entendeu? Você entendeu? Eu digo que a pessoa estudou o que eu estudei, não importa. A mesma coisa. A mesma coisa. Tem a mesma formação. Tem a mesma formação e vem ao judiciário. Às vezes eu passo pelo corredor do fórum e eu fico estudando o advogado. É assim, dá uma bola para o perito que ele faz como é que a gente quer. Eu já escutei esse tipo de conversa. Olha, está vendo. Dá aí um dinheiro e tal. Não, o perito aí, a gente aí está na nossa mão. E eu não quero. Você sabe, eu cheguei a falar um tempo a vez. Um banco tentou me subornar. Sim, sim. Eu conversei, me oferecendo palestra. Nós conhecemos bem essas palestras. Quer dizer, que não é. Você está entendendo? Então, o que acontece? Eu me tornei uma pessoa visada. Por que eu sou visado? Porque para uma pessoa oferecer palestra, é porque eu estou incomodando. Sim. Para um banco oferecer palestra, é porque eu estou incomodando. Então, se eu estou incomodando, eu sou visado. Não tem problema. Eu vou continuar fazendo, porque foi essa educação que eu subi. Foi essa formação que eu tenho. E eu vou ser assim a vida toda. Eu tenho ética. Eu fiz um juramento. E esse juramento vai ser mantido até o meu último segundo aqui na Terra. Exatamente. É assim que tem que ser. Nilton, obrigado pela tua participação. Obrigado. É um prazer. Semana que vem tem mais assunto polêmico. Tem. Eu estou sabendo. Vamos continuar falando de polêmica. Tem. Mas, de qualquer forma, agradecer mais uma vez a presença do Nilton aqui nos estúdios da Diário TV. É. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho. Coisa rápida. Daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí. Já, já. O Jornal Diário na TV está de volta. O Jornal Diário na TV está de volta.